Agora. E para você poder também reinventar sua relação com os bancos, o Banco AgiPlan agora é Agibank. O banco que já nasce digital e completo. Agibank é tão simples que o número da sua conta é o número do seu celular. Para abrir sua conta é só baixar o aplicativo. Agibank. Para você, é agora. Agibank. Agibank. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ambigância de 15. Ambigância de 15. Cepulado. Essa mulher não sabe nadar. E a boeta se afastando, indo em direção ao fundo, fazendo um barulho estranho, esvaziando, rápido demais, por um furo grande, do tamanho de um ralo. Pelo menos o salva-vidas tá de olho nela, hein? E ele sabe nadar. Deixa a piscina mais animada. Coloque fine no seu dia. Abriu, sorriu. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Eu sou fundador da Comunidade de Segurança da Informação Security Experts Brasil. Entre outras coisas, estou aqui para tentar colaborar com vocês, responder as perguntas do pessoal que o pessoal enviou e também as perguntas que o pessoal tiver ao vivo. E é isso. Oi, pessoal. E vim aqui contribuir para tirar essas dúvidas, falar um pouco sobre segurança da informação e acabar um pouco com esse mito da segurança da informação. Essa que é a grande ideia. Vou passar para o nosso amigo aqui também. Oi, pessoal. Eu sou o Jonathan, eu sou o autor do blog e canal Jioninux. Junto com a galera do Canaltech, a gente fez uma pesquisa aí com os nossos seguidores e coletou várias dúvidas que vocês tinham a respeito de segurança. De vários caminhos diferentes, de vários caminhos diferentes, desde smartphones, computadores, servidores, roteadores, etc. Tem um material bem bacana para a gente discutir aqui. Eu não sou um especialista da área de segurança, igual os dois colegas aqui, mas eu tenho um contato direto com pessoas que trabalham nessa área há muitos anos. Já tive a oportunidade de entrevistar e conversar com muitas pessoas nesse segmento. E eu acho que eu tenho já muita informação para compartilhar com vocês também. E também eu vou procurar dar o ponto de vista de alguém que utiliza Linux no dia a dia ao invés de Windows, porque as preocupações podem ser diferentes, então acho que vai ser bacana. Bacana, bacana. E, galera, antes da gente começar o bate-papo, eu só vou fazer uma pergunta bem rápida para vocês. Levanta a mão aqui quem usa antivírus no computador ou no smartphone? Levanta a mão quem acredita que o antivírus no computador e no smartphone realmente funciona. E aí, senhores, realmente vale a pena ou não usar o antivírus agora? 2017, 2018, essa transição. Vale a pena ainda? Claro que usar o antivírus vale a pena, mas você não pode achar que o antivírus é uma ave-maria com poderes mágicos que vai impedir qualquer tipo de infecção. A gente vive uma velocidade de mudança de algoritmos polimorfos, de malwares cada vez mais sofisticados, que eles são feitos justamente para burlar o antivírus. Agora, a gente também está vivendo uma fase nova de malwares que são file-less, que eles absolutamente não entram, não chegam a ser instalados. Em momento nenhum, eles passam na instalação para fazer no disco. Ele fica o tempo inteiro alocado em memória com o patrocínio da Microsoft, seu PowerShell. Então, assim, óbvio que o antivírus não vai... Você não pode abrir mão do antivírus, mas ele não é mais aquela... Antigamente, a gente tinha mais uma confiança maior neles. Hoje em dia, a coisa está meio diferente. Você que adora a Microsoft, pode falar um pouco mais a respeito? Bom, pessoal, vocês que usam Microsoft aí, eu já falo, eu tenho dó de vocês. Bom, brincadeiras à parte, o antivírus. O antivírus eu faço uma comparação que eu acho interessante. É igual a vacina de gripe. Na hora que você toma ali, ali tem um banco de dados naquela vacina com todas as gripes que existiam até aquele momento. Então, você vai estar vacinado. É igual tomar vitamina C. Não vai melhorar muita coisa, mas é melhor do que não tomar. Então, é igual a vacina. Você vai deixar de... Vai evitar de ter tomado. Vai evitar de ser infectado por aquelas doenças já conhecidas. Aquelas gripes já conhecidas. As novas, não. E aí, existem outras metodologias para barrar esses vírus. Aí, a gente fala mais do mundo corporativo, né? Porque endpoint, host de casa é mais complexo. Você não vai ter o IDS e o IPS que custa 300, 400 mil reais na sua casa para fazer a atualização de vacina para tentar pegar um zero day ou para ver uma tentativa de... Uma busca, uma tentativa de injeção de código. Mas, existem outras coisas no endpoint protection que te auxiliam nisso, né? Eles mandam... Quando eles acham que o arquivo possivelmente pode ser um vírus, eles jogam esse negócio para a nuvem deles para fazer uma análise. Chama de treat analysis at cloud, né? Então, cada tecnologia tem o seu tipo diferente de tecnologia para tratar isso aí. Mas, é o que eu falo. É melhor ter um antivírus melhor do que não ter nada, tá? Já com o antivírus você já vai pegar. Sem o antivírus, com certeza, vai acontecer muito mais coisa. Até porque esses endpoint protections, além de IDS e IPS para máquina comum, né? Host de usuário comum, vai ter também outras coisas ali dentro, né? Vai ter também a questão de um firewallzinho para evitar que alguém tente conectar numa porta sua que possa estar aberta. Vai ter também essa análise de cloud. Vai ter o próprio antivírus para analisar o arquivo que você está fazendo o download. Então, hoje em dia, o antivírus deixou de ser somente um antivírus. Ele está em um conjunto de ferramentas para desbloqueio, né? O antivírus por antivírus que a gente conhece da Norton, de 1995, mais na época do Azevedo, né? Ele está mais velho. Isso aí já meio que acabou. Já é um estigma que acabou que ele tem mais coisas juntos. Estava nascendo nisso aí, pô. Estava nascendo. O Norton era conhecido como o cara da camisa rosa. Bom, eu posso acrescentar uma coisa que é interessante aqui. Obviamente, todos vocês são interessados em segurança, senão não estariam aqui. Quem de vocês já chegou em algum grupo, Facebook, por exemplo, ou qualquer outro lugar e perguntou se realmente precisa ou não usar o antivírus e se a pessoa pode viver sem o antivírus? Levante a mão. Tem alguém que fez essa pergunta? Tem uns gatos pingados aí do meio. Essa galera aí provavelmente recebeu uma resposta em algum momento de que não, não precisa. Se eu for cuidadoso, se eu ficar atento aos ataques de phishing, por exemplo, se eu não clicar em anexo, desconhecido, enfim. Mas será que esse tipo de coisa é verdade? O pessoal aqui comentou. Do meu ponto de vista, é possível. É possível viver sem o antivírus. Você está exposto a alguns riscos, especialmente se você usa Windows? Com toda certeza. Como eu disse no início, eu posso dar minha perspectiva de usuário de Linux doméstico, porque existem atualmente distros que podem atender as pessoas mais leigas, né? Que elas vão estar em um nível de segurança um pouco mais acima. E essas pessoas não necessariamente precisam usar um antivírus ativo na máquina. Um firewall já pode ser o suficiente, sabe? Mas isso leva em consideração o perfil de usuário. Se você se considera avançado o suficiente para tomar conta da sua segurança, sem ter o antivírus instalado, esse é um risco que você mesmo vai trazer para a sua vida, para o seu dia a dia. E eu diria, hoje em dia, que o pessoal vem utilizando mais o Windows 10, vem crescendo e tal. Você não precisa necessariamente buscar um antivírus de fora da plataforma da Microsoft. O próprio Windows Defender já traz vários recursos que as pessoas buscam em softwares de terceiros, que muitas vezes não vão trazer todo aquele benefício ou vão fazer coisas que você nem gostaria que eles fizessem. Ah, é aquela coisa, né cara? Não é porque tu está conectado que tu vai sofrer um ataque. Tu está vulnerável, mas é só tu ter cuidado também. E isso remete a um outro assunto, porque a maioria das pessoas usa bem mais o smartphone do que o computador, do que o notebook propriamente dito. E as ameaças móveis, elas estão crescendo muito. Tanto que só no ano passado, a Google removeu 700 mil aplicativos maliciosos da Google Play, que é a loja de aplicativos dos caras. Então, do mesmo jeito que os caras, os usuários mal intencionados, os hackers, eles estão avançando e estão burlando essas portas, as empresas também estão tomando medidas para melhorar isso daí. Mas vocês acham que realmente tem um jeito de parar, pelo menos, a distribuição desses aplicativos maliciosos, ou é um mal que precisa ser cortado pela raiz assim, só pelas empresas? O que vocês acham disso daí? Bom, isso é um ponto que eu acho interessante, que é a primeira questão quando a gente fala de segurança da informação. Botem isso na cabeça. É o primeiro estigma. Não existe nada 100% seguro. Então, nunca vai existir uma loja com 100% de aplicativos que não são maliciosos. 100% de aplicativos originais, verdadeiros, que estão ali realmente para executar o que você está pedindo. Sempre vai haver. Então, não adianta aquela guerra que falam entre Apple, entre Google, Android e iOS. Existem realmente controles que são mais efetivos em um e outro, mas não vai dizer que não vai existir nunca. Como existe, como saiu uma vulnerabilidade monstruosa que era para todos os iOS de escalação de privilégio em root dentro do macOS no início de dezembro de 2017. Onde você conseguia, com dois entres, você conseguia trocar, alterar a senha de root do mac. Poxa, simples, né? Eu dava dois entres depois de tentar fazer a conexão, eu conseguia alterar a senha de root. Ou seja, eu deixava ali em branco e entrava no sistema como root. Então, root, para quem não sabe, é aquele administrador, usuário administrador da máquina, né? Então, assim, vai ter em todos? Vai. Apesar que tem o estigma aqui, voltando a falácia para lava, né? Tem a marcação que a Apple é muito mais segura que os outros. Realmente, existem bem menos vulnerabilidades exploradas na Apple, mas isso significa que o sistema é mais seguro que o outro. É igual quando você recebe um phishing. Eu faço essa comparação com o phishing, que é interessante. Quem aqui já recebeu um phishing dizendo que a sua conta no Banco do Brasil tinha que atualizar o código? Levanta a mão aí. Vamos lá. E quem aqui já recebeu do Banco Rural? Quantos usuários do Banco do Brasil tem no Brasil e quantos tem no Banco Rural? Se eu for fazer um phishing, eu vou fazer para o Banco do Brasil, porque a minha chance de acertar vocês aqui é mais fácil. Alguém vai cair. Se recebeu do Banco Rural, quer falar, pô, nem tenho conta lá. Banco do Brasil, o cara fica naquela, né? É que nem a foto, né? Eu vou falar, pô, tem aqui, eu vou mandar os nudes, como aconteceu da Carolina Dickmann. Quem vai abrir? Todo mundo vai abrir, né? Os homens vão abrir. Se eu falar que eu vou mandar o meu nude, ninguém vai abrir, né? O cara fala, pô, não. Porque eu fui para cacete, eu não vou abrir a foto desse cara. Então, é mais ou menos essa a ideia que a gente tem que pensar e fazer esses paralelos. É bem isso aí. A questão é mais pontual, mas as app stores tem que tomar cuidado. Não sai baixando qualquer app. Ah, esse aqui app é legal, vou baixar, vou executar. Aí chega lá e ele pede permissão só de algumas coisas, né? Sua localização, acesso ao seu disco, acesso ao microfone, suas fotos. Você dá permissão para tudo para o cara. E você nem sabe quem criou o software. Você não viu quem foi o fabricante. Você não viu. Esse tipo de coisa é interessante, tem que ser observado o tempo todo. Tipo, quando você perguntou assim, impedir, eu não acredito que jamais vai acontecer. Pelo mesmo problema dos antivírus. Eles mudam, o código muda com muita facilidade. A gente já tem técnicas extremamente apuradas de identificação, de padrões de código para tentar identificar e mesmo assim não se pega, entendeu? Hoje em dia, a resposta, a melhor ferramenta que a gente tem de resposta a esse tipo de coisa, é essa que o Alson falou. As grandes empresas têm centros de pesquisa em que eles alimentam o banco de dados e disparam o bloqueio quando eles identificam manualmente o negócio. E assim, tem alguns problemas relacionados à questão quando você fala em termos de mobile, arquitetura mobile. Pelo seguinte motivo. Primeiro porque assim, assim como os malware do computador, mas no mobile isso acontece de uma maneira mais grave, o malware, ele explora o lado fraco da cadeia da segurança de informação, que é o usuário, entendeu? É o que o Alson falou. O cara vai lá, ele quer instalar, tá escrito lá que o joguinho, o aplicativo vai mostrar um bichinho pulando, e ele quer ver o bichinho pulando, não importa, o cara vai lá e vai estar aí e acabou, fim de papo, tá? Dependendo do convencimento que acontecia em cima do usuário para fazer esse tipo de coisa, ele vai instalar mesmo o aplicativo que não estão na Play Store ou na Apple Store, entendeu? E aí assim, em se tratando dos aplicativos das lojas especificamente, eles estão em um equilíbrio complexo ali entre a necessidade de se aprovar os aplicativos num prazo razoável, num prazo rápido para que eles entrem, e a necessidade de que esse prazo não seja curto o suficiente e que não permita uma análise mais profunda. Historicamente, a gente tem visto, estatisticamente é inegável que a Apple tem feito um trabalho melhor, até porque assim, eu pergunto para qualquer desenvolvedor, é muito mais difícil você aprovar um aplicativo para entrar na loja da Apple do que para entrar na Play Store, mas muito mais, muito. Tem desenvolvedor que desiste de fazer aplicativo para a Apple porque é uma sessão. Então, em compensação, a superfície de ataque é maior, entendeu? Porque assim, poxa, o Android é um sistema que tem desde aquele telefonezinho lá de 200 pila até um Samsung Galaxy Note 8, entendeu? De 4 mil reais. Então assim, a pulverização é muito grande, a fragmentação é muito grande, e aí começa a aumentar a complexidade do mercado. Então, por exemplo, tem coisas que a própria Google já consertou, já pôs updates de segurança que estão no Android 7, no Android 8. Mas tem um monte de gente que ainda está usando Android 5, entendeu? Ou seja, por mais que eles tomem um determinado cuidado, o Android enfrenta desafios diferentes, mais complexos do que o Google. Então, acabar jamais vai acabar. A gente vai ter que repetir extensivamente aquele mantra que a gente fala. toma cuidado, não instala qualquer coisa, presta atenção no que você está fazendo. Só que o problema é que eles exploram o lado fraco. Por exemplo, tem um aplicativo que era uma joia, parecia um rubi, tá? E esse aplicativo era do iPhone, tá? Era do iPhone. Ele custava, se eu não me engano, 10 mil. Acho que era 10 mil reais, 10 mil dólares. Eu lembro desse aplicativo. Era um valor absurdo, cara. Era um valor enorme. E eles venderam um absurdo. Eles ganharam milhões, cara, antes de que alguém tirasse ele da loja. E assim, cara, quem que paga 10 mil num aplicativo de celular? E aí as pessoas pagavam por causa disso. Falavam, nossa, se vale 10 mil, isso aqui deve ser muito massa. E era uma figura de um tipo de consórcio de um rubi. Então assim, quando a gente está falando desse tipo de gente na outra ponta, não tem recurso de segurança aqui que dê conta, entendeu? Eu acho que vale a pena a gente comentar, já que vocês elucidaram muito bem que solução não existe definitiva, né? Quais seriam os principais vetores desses ataques aí para a galera ficar atenta a esse tipo de coisa? Eu separei quatro que vocês podem comentar aí, debater, excluir e adicionar com certeza. Por exemplo, você precisa convencer o usuário a instalar algum aplicativo de fora. Vamos falar de Android, né? Da Google Play. E para isso você vai precisar habilitar aquela função de desenvolvedor de adicionar fontes desconhecidas. O pessoal que mexeu e já instalou algum APK da vida aí já deve ter visto essa função. Por padrão, ela vem desativada. Como o Alberto bem comentou, nada vai impedir que o usuário dê aquela negligenciada na sua segurança e se auto-infecte buscando um aplicativo muitas vezes que seria pago na Google Play de graça, aplicativo pirata. É uma forma muito fácil de você conseguir esse tipo de coisa. A outra forma, o Alberto chegou a mencionar aí de leve também, que é você colocar um app malicioso dentro da Google Play. Nesse caso, você tem todos os filtros da Google e eles vêm mitigando isso ao longo do tempo de uma forma eficaz até. O Google Play Protect vem sempre sendo lançado com melhorias e aprimoramentos. Então, é mais complicado mais uma vez que esteja lá, né? Ainda bem que esse tipo de aplicativo que é malicioso e passa na Google Play geralmente não fica tanto tempo. Fica alguns dias, algumas horas, dependendo do aplicativo aí que for utilizado. e é comum que esses aplicativos que ficam e passam pela proteção da Google para entrar na Play Store sejam aplicativos de propaganda, de anúncio, alguma coisa desse tipo. Uma outra forma é explorar as vulnerabilidades do Android em si como sistema operacional e aí entra no ponto mais delicado dos Androids, que é a fragmentação de atualizações. Às vezes, a Google vai lá e corrige o problema, mas até ele chegar na outra ponta vai demorar, se é que um dia chega, né? E a outra opção de quem ataca é simplesmente restringir o ataque a pessoas que baixam aplicativos de fora da Google Play. não vai lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de ferramental. Eu não sei se vocês têm a acrescentar alguma outra coisa, de repente. O que tu falou sobre instalar aplicativos de fora da Google Play. Recentemente, logo na primeira fase de liberação da CNHE, a CNHE eletrônica, era exigido que você baixasse o aplicativo do site da Cepro, vai Cepro. Só que você tinha que habilitar essa função. Aí uma galera se aproveitou para começar a distribuir uma versão falsa do aplicativo que exigia a mesma coisa. Então, esse é um outro ponto que todo mundo precisa tomar muito cuidado. Eu concordo perfeitamente com os pontos que tu levantou. Teve um caso bem conhecido que a gente sabe, porque veja que também a ocasião faz o ladrão, né? Escreveu um caso em que milhões de pessoas instalaram programas, foram lá e procuraram para habilitar e fazer. Eu vi gente a rodo fazer. Ou, às vezes, até alguns dentro da Apple Store que são maliciosos, mas não tem nem como eles dizerem que são maliciosos, porque, como dizem, o código malicioso, o problema não está no código do programa, mas no que eles estão fazendo. É o caso do WhatsApp, quando ele foi bloqueado aqui. Mas olha, milhões de pessoas, todo mundo corria isso, as redes sociais, corria pelo Twitter e diziam, ah, instala tal programa que funciona, instala tal programa que funciona. com gente instalando programa de VPN para poder conseguir acessar o WhatsApp de fora porque o pessoal estava bloqueado aqui. Aí a galera, nessa época, vazou, a galera começou na lata, né? Começou a distribuir a APK maliciosa, que o próprio aplicativo de VPN realmente conectava o serviço de VPN gratuito, funcionava, só que pegava, roubava os dados do usuário e subia para um servidor central. Isso quando o próprio aplicativo de VPN já não estava espionando os caras. Porque, assim, uma coisa que eu sempre digo, talvez essa seja uma máxima que as pessoas têm que ter isso transparente na cabeça delas, quando se fala em termos de segurança da informação e de privacidade. se você, ninguém, não existe, não tem uma empresa, as empresas não são instituição de caridade, elas querem ganhar dinheiro. Se você está usando um produto de graça, se você está usando um serviço de graça, significa que você é o produto. Ou seja, eles não estão te dando aquele serviço, você não está acessando a VPN. Internet custa dinheiro, servidor custa dinheiro, tudo isso custa dinheiro. Eles não estão te dando porque eles acham muito legal que você use. Eles estão te dando porque, de alguma maneira, eles estão ganhando dinheiro com você. Isso vale para tudo, absolutamente tudo. Então, por exemplo, você vai lá e tem, ah, tem lá um software que é VPN gratuito, acesso PC. A primeira coisa que você tem que se perguntar é, aonde é que esses caras estão ganhando dinheiro? De algum jeito eles estão ganhando dinheiro. E aí, assim, porque aí você tem que questionar sempre para descobrir como é que eles estão ganhando dinheiro, qual é o modelo de negócio deles e se você está disposto a aceitar aquilo. Tem gente que, por exemplo, ah, eu vou usar o Facebook e ganha dinheiro com as minhas informações. Ah, mas eu não tenho problema, eu não me importo de que eles usem as minhas informações que estão lá públicas. Então, beleza, você aceitou. Você pode, não é um crime você aceitar. O que é um problema é você fazer sem saber o risco que você está correndo. Entendeu? É, uma coisa que vocês têm que entender também para a gente fechar aqui, essa parte. É, a maioria dos problemas, vulnerabilidades são exploradas. A maioria delas não é ao acaso. Uma vulnerabilidade está ali, igual aconteceu com a Dona Cry, né? Que já estava ali no sistema, ele não precisava de uma confirmação sua. Ele entrou, né? Que foi o caso maior que aconteceu nos últimos tempos na internet aí de invasão a sistemas, etc. Aquilo era o Eternal Blue, que era uma vulnerabilidade que era explorada, que ele conseguia entrar na sua máquina sem menos falar com você e conseguir fazer executar as ações de minerar Bitcoin ou de enviar o ransomware, né? Que era o caso da Dona Cry. Enfim, aquela vulnerabilidade foi explorada desse jeito. A maioria das vulnerabilidades é porque você é enganado, né? Então, assim, grande parte do peso da segurança da informação está no seu conhecimento. Evitar de você deixar de ser inocente um pouco. É igual aquelas ligações que o pessoal faz de presídio, né? Ó, aqui é seu primo, sequestrei sua filha, preciso de dinheiro porque eu estou no meio da estrada. Aí você, pô, não, eu sou primo distante, você soltou a informaçãozinha. Isso aí chama-se de engenharia social. E a engenharia social é um dos meios mais utilizados pelo pessoal, pelos hackers que querem furtar, roubar o seu dinheiro de alguma forma ou acessar o seu sistema ou instalar alguma coisa. Que nem do Banco do Brasil. Por que que o pessoal manda de bancário? Por que que o pessoal manda, faz telefonema assim de presídio? Porque eles querem o dinheiro, eles querem um cartão telefônico e ganhar alguma vantagem de vocês. Então, geralmente, é mais explorado nesse tipo de coisa. Agora, não significa que não vai ser explorado de outras formas. Até porque ele pode instalar alguns malware no seu computador, dispositivos de internet, que utiliza você como zumbi, né? Pra fazer um ataque de DDoS. Então, ele pega um monte de máquina que é zumbi e de uma hora pra outra ele converge aquela máquina pra fazer um ataque específico. Então, você tem que observar e tomar cuidado também com esse tipo de coisa. Ó, executei aqui e não aconteceu nada. Beleza, não criptografou meu disco como o Hansel faz, né? E pediu um resgate. Ele não bloqueou minha máquina pra iniciar. Ele não apagou minhas informações. Não aconteceu nada. Às vezes, tá acontecendo. Ele tá ali dormindo, descansando na sua máquina, esperando um momento certo pra ser utilizado. A hora que alguém, um hacker, der um comando de fora pra que ele se torne o quê? O zumbi dele pra executar alguma coisa. Boa, boa. E ainda sobre DDoS, vale lembrar que no ano passado o país que teve mais origem de ataques DDoS foi a China. É China, Estados Unidos e Coreia do Sul ranking. Só que o Brasil não tá nesse ranking, mas o Brasil tá no ranking do phishing. O Brasil é o primeiro país do mundo com o maior incidente de phishing. E é aquela coisa que vocês comentaram. É WhatsApp, é corrente que não tem nada a ver. É a promoção da Netflix que te oferece conta vitalícia. Que é claro que vocês não vão ganhar. Nem a gente, provavelmente. E aí a galera clica. Mas o problema é que esses ataques são muito simples. Eles se disseminam de um jeito muito rápido. Porque é a tradução básica. É pescaria. É como um cara jogar um anzol no meio de um lago cheio de peixe. E o que ele pegar é lucro. Então tem que seguir mesmo as dicas que os caras deram aqui. E ficar de olho. Um outro problema do DDoS, por exemplo. Quem deve se preocupar com DDoS? Usuário comum? Empresa? Você consegue explicar para a gente? O real propósito do DDoS para o usuário final, por exemplo. Aí vem mais do mundo corporativo. Qual seria o interesse de alguém fazer um DDoS? Todo mundo não sabe o que é DDoS aí? Vamos para o básico? Não. Quem não sabe levanta a mão aí. Ajuda aí. Pronto. DDoS é o que? É um ataque. É uma sigla que fala de ataque de negação de serviço distribuído. É quando se pega algum tipo de conjunto, uma farm, uma fazenda de computadores que podem ser do próprio hacker ou pode ser dessa forma zumbi, como eu coloquei aqui agora há pouco. E eles pegam e disparam um monte de pacotes, um monte de requisições para um computador específico para evitar que aquele computador não consiga responder. é só você ver muito bem uma outra analogia. Eu gosto de fazer uma analogia que fica mais fácil até para eu entender e eu explicar também. Imagina você quando chega do salão de cabeleireiro onde vai levar sua namorada, sua mulher, sua mãe. Na hora que você entra, eu duvido que você consiga entender uma conversa. A mulher consegue receber ataque de distribuído de DDoS. Ela conversa com seis pessoas ao mesmo tempo. Ela vai... A feminista já vai me bater, né? Se tiver algum aí, né? Mas é uma verdade. A mulher consegue. O homem que é incapaz. Já vou falar. O homem é incapaz. O homem só consegue conversar bilateral. Se a gente começar a falar dois aqui ao mesmo tempo, vai dar tela azul, né? Vai dar tela azul, Bill Gates vai aparecer e vai ter que rebutar. Agora a mulher não. A mulher consegue conversar com um, aí ela está conversando com o cabeleireiro dela e responde a manicure, aí fala com a mulher da secretaria e ela consegue manter o diálogo. O ataque de DDoS é isso. É como se fosse um homem recebendo esse ataque. Você não consegue. Você fica zonzo, você para de responder todo mundo. Então pega esses computadores, manda esse monte de requisição para o computador lá do site da campusparty.org, sei lá, ou cpbr.org, ele não consegue mais responder. Aí ele para. Então você conseguiu fazer o quê? Que ele distribua o serviço por meio de um ataque distribuído. Um monte de gente requisitando, ele não consegue responder mais para ninguém. Nem para vocês que estão fazendo uma simples requisição. O usuário comum, na minha visão, não tem. Só se o cara não gostar muito de você, né? Ou se você tiver um valor muito grande ou estiver distribuindo um serviço. Geralmente você não está. Você está usando a internet. Está acessando a internet e recebe. Então os ataques geralmente são feitos a grandes empresas. Teve até um grande massa aí do ano passado, que ficou conhecidíssimo, que foi um valor elevado. Acho que foram 100... Não lembro agora a quantidade. Vou mentir se eu falar aqui. Vai ser um chute louco. Mas foi o maior ataque feito. Por quê? Se juntou muitos computadores. Se juntou o quê? Com dispositivos IoT. Esse que ficou na sua casa. A webcam, a geladeira inteligente hoje que você acessa via internet. O dispositivo de ligar o ar-condicionado via internet. Ele se utilizou de uma vulnerabilidade que tinham nesses dispositivos IoT. E eles pegaram e fizeram esse ataque da DOS. O cara comandou milhões de dispositivos IoT e fizeram esses ataques. E aí conseguiram, enfim, derrubar. Aí você imagina, né? A gente tem um link aqui violento aqui na campus. Está em 40 GB, não é? Se não me engano. Acho que são 40 GB o nosso link hoje para a internet, né? Assim, você imagina chegar uma requisitão de 40 GB na sua casa que você opera quantos? 10 megabits por segundo. Acabou. Você não vai conseguir responder. Com a empresa também. Geralmente a empresa tem 300, 500 MB de saída. 1 GB de saída. Então você pega um ataque desse e joga. Por isso que essa rede aqui é toda preocupada pelo pessoal ali daquele aquário. Porque a gente conseguiria demandar um ataque muito forte daqui. Imagina. A gente está saindo. O link de vocês é da saída de operadoras de telecom. Vocês estão na borda da internet. É o último golpe. Esse IP que vocês estão pegando é o IP válido. Igual o IP de uma Globo.com. Imagina sair um ataque, né? O pessoal já está pensando mal, né? Depois pergunte e me coma que a gente conversa mais tarde ali. Mas enfim. Esse tipo de preocupação geralmente são as grandes empresas, tá? O usuário comum em casa tem que se preocupar em se proteger para não ser um zumbi desses caras aí. Utilizando antivírus, etc. Os ataques de DDoS têm motivação financeira. Na verdade, assim, hoje em dia os ataques de DDoS já eram o maior mercado da área negra, digamos assim, da insegurança. Recentemente eles foram ultrapassados pelo mercado de malware, de ransomware, né? Porque, na verdade, eles foram ultrapassados pelo ransomware, embalados pela valorização do bitcoin. Porque os ransomware são todos com bitcoin. Mas o mercado de DDoS, ele é um mercado enorme e qualquer pessoa pode alugar. Você pode pegar e você consegue alugar essa infraestrutura que já existe de centenas e milhares de dispositivos para você atacar um determinado alvo. Mas aí está o problema, você não vai pagar ou vai fazer todo esse trabalho de ter uma rede gigante para atacar a casa do Zezinho, entendeu? Você vai pagar para atacar uma empresa no lançamento de um serviço importante para causar algum prejuízo ou ter algum objetivo, algum retorno financeiro com isso, entendeu? Porque, assim, como o senhor estava falando, o ataque de DDoS é uma profunda de uma covardia, entendeu? A mitigação dos ataques de DDoS é extremamente complexa. É um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje na área de segurança e informação porque é bem isso. Uma vez eu vi um cara fazendo uma palestra numa conferência hacker, porque a analogia dele foi bem interessante também. Ele pegou, ele pegou, botou o amigo dele ali na plateia com um balde assim de bolinhas. E ele deu duas ou três bolinhas para cada pessoa que estava na plateia. E aí, para explicar a diferença entre DDoS e DDoS, porque daí o cara, o amigo dele, ficou lá atacando. E aí o amigo dele tacava, quando ele identificou o ataque, ele vinha e batia e jogava as bolinhas e ele conseguiu, sabe, fazer. Aí ele falou, agora jogue. Quando todo mundo jogou, o cara só se segurou porque não tinha o que fazer, entendeu? Então assim, a mitigação do ataque de DDoS é extremamente complexa. Ela passa pela fragmentação da distribuição dos pacotes numa estrutura gigantesca. Então, por exemplo, hoje em dia quem está fazendo trabalhos melhores em mitigação são empresas gigantescas, entendeu? Tipo uma Cloud Fair da Vida que ela tem estrutura distribuída pelo mundo inteiro. Então, na verdade, não é que eles mitigam. Eles absorvem, eles fazem uma série de técnicas de mudança no protocolo e eles também absorvem, eles distribuem esse ataque pela rede dele inteira. Então eles têm capacidade de absorção, mas não que ocorra essa mitigação. Mas o usuário é bem isso, o lance é assim, o usuário é utilizado como zumbi. Muito provavelmente nessa plateia aqui tem alguém ou talvez até mais de uma pessoa que tem o seu computador ou tem um dispositivo IoT em casa, está sendo usado numa rede dessas de ataque de DDoS, uma rede de zumbi, entendeu? E você já nem sabe o que está, entendeu? Até porque, na verdade, assim, o maior desafio nessa área de DDoS agora, de agora em diante, e não tem uma solução assim muito prevista em breve, são os dispositivos IoT. Porque a segurança deles são inferiores, muito inferiores. Eles têm uma fragmentação muito grande, a questão do custo é muito presente. Então, como eles têm que ser dispositivos baratos, não se investem em segurança, boa parte deles não tem nem sequer uma ferramenta automatizada de atualização. E aí, como eles pertencem a empresas diferentes, em países diferentes, em governos diferentes, a coordenação dos esforços na área de segurança é extremamente complexa. Eles compartilham pedaços de código, pedaços de ROM entre eles. Então, às vezes, quando sai uma vulnerabilidade numa ROM específica, quando você vai ver, tem milhares de dispositivos que estão infectados. Por quê? Porque eles compartilham daquela mesma parte, porque eles reaproveitam muito código. Então, os dispositivos de IoT consistem em um desafio muito importante e complexo para ser resolvido nos próximos anos na área de segurança e informação. Beleza. Eu ainda quero levantar uma bola aqui para os nossos especialistas comentarem também. Eu acredito, como vocês mencionaram, que um usuário doméstico realmente não vai precisar se preocupar em ser a vítima e, na verdade, vai precisar se preocupar em se tornar parte de uma botnet. Que tipo de coisas a gente pode fazer para evitar que a nossa máquina se transforme em um computador zumbi que faça parte dessa rede? A segurança, ela é toda intrinsecamente ligada. Então, tudo começa de algum lugar. Você vai ter que ser vítima de algum outro tipo de ataque, muitas vezes, para poder fazer parte dessa botnet orgulhosamente. Como, por exemplo, o ataque de phishing, que vai vir por ali. Só Deus sabe o que vai vir através daquele anexo. Enfim, que tipo de coisas a gente poderia fazer para que as pessoas pudessem se sentir mais seguras nesse aspecto. E uma outra coisa que eu ouvi falar que alguns profissionais estavam fazendo em empresas menores. Porque vocês falaram em empresas grandes. Essas empresas, elas são vítimas, mas elas também têm uma capacidade maior de absorver esse impacto. Mas uma empresa média, às vezes, não tem. Então, as pessoas estavam atrasando o acesso, criando o delay de acesso, para que o DDoS não ficasse tão efetivo assim. O resultado é que toda a rede de acesso ficava lenta. Clientes não conseguiam acessar da mesma forma. Mas era uma das formas que essas empresas, que não tinham toda essa estrutura, tinham para se defender. Isso que você está falando de delay, assim, é uma técnica de mitigação de DDoS ou DDoS, que chama-se, você aumenta o TTL do pacote. Então, assim, você aumenta os delays de transferência de pacotes, porque, tecnicamente, você vai reduzir a potência deles. Só que o problema é que ela é muito inefetiva e funciona para ataques, funcionava até para ataques antigamente. Antigamente, a gente estava falando de ataques de DDoS com 50, 100 estações, computadores, seja lá o que for. Hoje em dia, a gente está falando de ataques de DDoS que têm milhares de dispositivos. A gente tem ataques de DDoS de 40 gigas de tráfego. 40 gigas, 60 gigas, né? Já teve ataques de mais de 60 gigas de tráfego. Então, assim, não existe uma mudança de protocolo que você consiga fazer para medicar um ataque de DDoS desse tamanho. A única maneira de você medicar é como essas empresas, tipo a Cloudfair, a... como é que é a nome daquela outra? Não fugiu o nome agora, mas tem empresas que assim... E aí, o que eles fazem? Eles fazem modificações no protocolo, no DNS, e eles têm uma estrutura gigantesca de proxys, de servidores que ficam na frente do site. Tanto que quando você pega e você contrata o serviço de uma rede dessas, de uma empresa dessas, você muda o DNS do teu servidor, e você manda para eles e eles mandam para você. E aí, assim, o que acontece? Quando eles identificam... Normalmente eles fazem o tráfego normal e repassam, repassam. Quando eles identificam que é um ataque, que eles identificam, aí sim eles começam a tratar aquilo e distribuir aquilo. Eles vão... tipo assim, eles meio que... Como é que eu vou explicar isso, assim? Deixa eu ver se eu consigo aqui te ajudar. Imagina assim, eu acho que a outra empresa falou que era Akamai, não era? Era que você ia comentar. Akamai. O que que eles fazem? Eles são os caras que vão receber as requisições antes de você. É como se fosse uma secretária, por exemplo. Veja o cara te ligar direto, ele liga para aquela pessoa, aquela pessoa repassa a ligação, como se fosse uma central telefônica. Então, toda requisição que vai vir bate primeiro nesse servidor, que é o serviço que você contratou, digamos, diante da DOS, ou de distribuição, para agilizar a conexão, né? Que o grande forte do Akamai não é bem o ataque da DOS, essa é mais a questão da distribuição. O cara que está na China, em vez de vir acessar o computador para chegar no servidor aqui no Brasil, ele tem como se fosse um espelho da sua máquina lá. Ele é um espelho da sua página lá. Então, ele acessa esse espelho e o que for coisa dinâmica, ele vai e busca no seu servidor. Então, ao invés de trafegar 1 mega, ele só trafega 200k, 300k. Diminui a questão de tráfego pela internet e a resposta é mais rápida para o usuário final. Então, por isso, tem site que você clica e carrega rápido. Tem site que você clica e demora muito. Pode ser a questão do delay, de chegar no site e ir lá para pesquisar. Então, ele serve como isso, ele é um anteparo. Todas as requisições vão para ele e ele repassa para você, se necessário. Então, acaba mitigando esses riscos da DOS. E aí, fazem bloqueio por IP geográfico, ou seja, está vindo ataque da Rússia, o cara vai lá e vê qual é o range de IP da Rússia, bloqueia aqueles ataques vêm da Rússia. A gente fala que bloqueia por geolocalização. Ah, não, mas o ataque é distribuído até intercontinental. Aí começa a ficar mais complexo, ele vai trazendo... A requisição que ele traz é mais ou menos essa. Se for chegando a esse tipo de pacote, a gente já vai derrubando. Então, tem vários tipos de mitigações que são utilizados por essa empresa aí. Mas, para responder a tua pergunta, o que uma empresa de menor porte pode fazer? Já existem, por exemplo, a Fortinet tem appliances específicos para tratar de DOS. Entendeu? Então, assim, é uma appliance... Às vezes é uma appliance virtual que ele instala como módulo no Fire, que ele já tem, ou às vezes é uma appliance físico mesmo. E aí, esses appliances, daí sim, eles são feitos para tratar ataques de DOS. Às vezes alguns até comunicam com os servidores que passam o traque para fora. Só que aquilo que a gente falou. O DOS, ele tem uma característica meio covarde. Entendeu? Que ele mata você pela quantidade de tráfego. Pode ser qualquer tráfego, entendeu? Tem situações em que você consegue potencializar um ataque de DOS que tem menos atacantes, menos rostos maliciosos e aumentar o estrago que ele consegue fazer fazendo modificações no protocolo TCPIP. Então, você vai lá e manda cabeçalhos mal endereçados. Você faz uma série de modificações que você aumenta o estrago que, por exemplo, consegue fazer com que mil máquinas consigam ter o mesmo poder de estrago de 10 mil. Entendeu? Mas, às vezes, se o ataque for simplesmente de envio de pacotes, de um número muito grande de hosts, a mitigação é muito complexa. Eu vi um caso que foi bem emblemático para mim. Como eu falei, DOS está nos desafios bem complexos que vão existir para ser resolvidos na área de segurança e informação nos próximos anos. Não sei se todo o pessoal aqui conhece tem um serviço de e-mail seguro que é conhecido como ProtonMail, que é um serviço de e-mail criptografado que fica na Suíça. É um serviço muito legal, a criptografia dos caras é sensacional. Então, assim, é um serviço diferenciado para quem precisa de mais privacidade e mais segurança. Só que eles começaram a incomodar, entendeu? E aí, ano passado, agora, ou ano retrasado, que agora já passou um ano de novo, né? Não sei se foi em 2017 ou se foi em 2016. Eles sofreram um ataque gigantesco de DOS. E eles tinham contrato com empresas especializadas em ataques de DOS para tentar mitigar e, mesmo assim, eles levaram quase uma semana para mitigar. Sem nenhuma surpresa, o ataque era principalmente vindo da China, entendeu? E aí, assim, então como essa natureza da, como é que chama, da quantidade de acessos, ela torna o negócio meio sacanagem, entendeu? A mitigação é bem, bem complexa. Mas eu ainda acho, considero que vale a pena o investimento para empresas de menor porte, sim, empresas de médio porte, comprar um appliance de DOS. E na questão da outra ponta que a gente tinha mencionado, dos usuários comuns para se protegerem de fazerem parte de uma botnet. Usuários comuns é o básico, é antivírus atualizado. Porque assim, a princípio, dificilmente a gente vai ver um ataque, pelo menos assim, não é comum. Eu também não tenho muita... Eu nunca ouvi falar, para falar a verdade, de um ataque de DOS que fosse feito baseado em malware fileless, entendeu? Normalmente, até hoje os ataques de malware fileless que a gente escuta falar, é tudo de ransomware, quase todos. Ou para a invasão da própria máquina. Mas assim, ataque de DOS, normalmente ele vai ser um software malicioso que vai estar instalado na máquina da pessoa. Uma vez que ele é uma rede de DOS, ela leva alguns meses para ser criada, normalmente esse malware já foi identificado. E ele já está visto, já está no antivírus, já está no banco de dados. O grande problema é que as pessoas não atualizam o banco de dados do antivírus. Então assim, manter a tua máquina atualizada no antivírus é o básico. Outra coisa que a pessoa pode fazer é prestar atenção na velocidade... Só que assim, aí fica meio subjetivo, mas é uma opção. É prestar atenção na velocidade da internet da pessoa. Às vezes o cara tem lá 60 megas, 50 megas em casa, e toda vez que ele vai mexer na internet, a internet ele está lenta. Por quê? A tua internet era constituída de um túnel que vai e volta. Então você tem 60 megas para fazer o download, e você tem normalmente 6 megas, 10% da velocidade para fazer o upload. Se a tua velocidade de upload estiver sendo praticamente toda utilizada, por mais que você tenha 60 megas de download, você vai sentir a lentidão no acesso à internet. Por quê? Porque você manda as informações e depois recebe. Embora você receba muito mais, você manda muita coisa para poder fazer o acesso e estabelecer a conexão. Então às vezes é comum que você consiga identificar que aquela máquina está originando um ataque através do monitoramento da velocidade. Mas outra opção é, por exemplo, além do antivírus, você tem uma suíte de internet security, que controle todo e fire etc. e daí algumas dessas suítes até identificam, olha, você começou a enviar um tráfego estranho aqui e está saindo dessa máquina. E ele manda para você, para você ver o que é. Bom galera, para ser um pouco pontual nessa questão da pessoa física, primeira coisa, antivírus, compre de uma marca boa, acho que vale a pena gastar um pouco de dinheiro com isso. Compre um antivírus de uma marca boa, deixe sempre ele atualizado. Atualize sempre o seu sistema operacional, deixe ele sempre na última versão. Sai o update security, vá lá, coloque, instala nele. Não fica naquela, aguardar mais uma semana, aguardar mais uma semana, porque aquela vulnerabilidade pode ser explorada facilmente ou não. Então é interessante você atualizar, você com a end user. Não instale qualquer programa, qualquer jogo. Tente baixar sempre do local de origem, que mesmo assim ainda pode ter um problema que pode ter alguma coisa injetada até no de pessoas, sites responsáveis. Então, se você vai baixar alguma coisa da Microsoft, vá no site da Microsoft e baixe lá. Se você vai baixar alguma coisa do Google, vá no site do Google. Digite você e vá lá. Não clique em link que alguém te passa. Então, uma dica aqui que eu sempre acho interessante e acho que ninguém teve. Qual pai aqui falou assim para vocês, não aceita balinha de estranho, por favor. Não aceite. Todo mundo, né? Qual os pais ou pessoas que estão perto de você falaram assim, não abra o e-mail de estranho. Então, é isso. Não abra o e-mail de estranho. Se você não conhece, talvez não te interesse. Então, abri o e-mail. Viu lá que não interessa? Exclua o e-mail. Não clique em qualquer coisa. Não acredite em qualquer coisa que falam no Facebook. Não foi porque eu falei que é verdade. Não foi porque eu compartilhei que é verdade. Então, fake news está aí para isso. Imagina, então, fake apps e fake programas que vocês instalam. Basicamente, acho que são essas informações aí que vocês têm que guardar no bolso e andar no dia a dia. Não acredite em qualquer coisa. Não instale em qualquer coisa. Atualize tudo sempre. Use um antivírus bom que você vai estar muito bem encaminhado. Não tem uma viúva na África que quer depositar alguns milhões na sua conta e ela precisa que você deposite 5 mil antes, por favor. Boa, boa, boa. A gente tem que tomar cuidado de verdade com esse tipo de coisa. Até porque informação, dado, virou dinheiro hoje em dia. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Eu não sei se vocês lembram do caso da Uber, que vazaram informações da Uber e eles tentaram esconder esse vazamento e pagaram os caras. Se não me engano, foram 100 mil dólares. Na realidade, era só um jovem, um cara com 19, 20 anos, que fez o vazamento e pegou todos esses dados. E eram dados bem sensíveis de clientes, de usuários, eu, você, todo mundo da Uber e dados de motoristas também. E isso tem crescido em um nível alarmante. Tanto que agora, no final do ano, 1,7 milhão, 1,5 bilhão, desculpa, de senhas da Netflix, LinkedIn, Badoo e outros serviços foram vazados. E não foi somente... Dois? Só da Netshoes. Ah, sim. Teve esse caso também. Seria bom comentar isso daí, porque são casos recorrentes e casos muito frequentes do último semestre para cá. Ah, galera. Então, assim, o que é interessante? Esse caso da Netshoes. A Netshoes teve um vazamento, inicialmente pensou que era 1 milhão e pouco. Foi... Soltaram em novembro do ano passado. Aí entrou, no caso, o MPU, o Ministério Público, entrou e falou assim, ó. Nós temos que ir atrás e verificar. E a Netshoes falou abertamente que foi quase 2 milhões de senhas de usuários. Existem phishings até para esse tipo de coisa. Imagina, todo mundo aqui, quem nunca comprou ou pelo menos fez o cadastro na Netshoes. Muita gente utiliza o serviço. Não é nada melhor do que comprar em casa e receber em casa. E você está lá com seus dados para uma empresa que é confiável, que tem uma segurança e infraestrutura monstra, né? Então, o negócio é gigantesco, realmente. E, mesmo assim, vazar os dados. Se essas pessoas que têm esses protocolos todos de segurança implementados, né? Deixaram algum buraco aberto, imagina a gente utilizando os serviços na internet. Então, outra dica é sempre acesse o site, realmente, do fabricante. Não digite lá no Google, quero comprar um tênis. Aí aparece lá, né? Loja do Zezinho.com Aí você clica lá e, pô, vou comprar um tênis aqui que está barato pra caramba. Vale a pena. Está 30% só do valor, 20% do valor. No tênis de mil reais vou pagar 200. Não existe isso, galera. Tá? Então, desconfie sempre. Então, o Netshoes foi um grande caso. Vazaram 2 milhões. Você pode procurar na internet depois. A gente pode até... Fale comigo, eu passo um link para você verificar se o seu dado vazou. Até porque isso também. Como saber se o meu dado vazou? Vai aparecer um monte de phishing lá pra roubar seu e-mail e te mandar phishing também. Então, vou passar um link confiável de um lugar que verifica nas bases se o seu dado vazou. Esse foi um case gigantesco que aconteceu de dezembro pra cá. E o Ministério Público está batendo em cima. Olha, eu quero que você notifique a cada um dos seus clientes que dado que vazou. Porque a gente fica perdido, né? Tá? Roubaram meu dado do Uber, ninguém falou nada. Roubaram meu dado na Netshoes, ninguém falou nada. E aí? Lá tem meu cardão, tem meu CPF, minha identidade. Tudo bem que até o Serasa está atrás de mim se alguém quiser pagar minha dívida. Eu fico feliz. Mas pode ser usado contra o mal também, né? Tem uma... Eu digo assim... Não importa o que você faça. Porque não depende só de você. Fatalmente, mais cedo ou mais tarde, a sua senha vai vazar na internet. Ou ela vai vazar ou ela já vazou e você não sabe. Então, assim... Pra isso, é natural que vá acontecer. Não existe, assim, nenhuma recomendação aqui que a gente possa dizer, passar pra vocês. Ah, faça isso, isso e isso que vai resolver. Por quê? Porque não depende só de você. Entendeu? Vai ser... Você tem lá a tua senha, que você usa pra acessar lá o Facebook, usa pra acessar o LinkedIn. E quem foi invadido foi o LinkedIn. Ou seja, você seguiu todas as recomendações de segurança, mas o LinkedIn foi invadido e a tua senha vazou do mesmo jeito. Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Faz parte... Vamos dizer assim... É um maravilhoso mundo novo. E isso é um fato. A sua senha, mais cedo ou mais tarde, vai vazar. Até por isso que as recomendações de senha e de como proceder com isso foram se modificando com o passar do tempo. É muita coisa pra falar aqui agora. Eu até vou dar uma oficina sobre isso. Acho que é quatro horas hoje, se não me engano. No palco do... No palco, não. No workshop IoT ali. Eu vou falar sobre senha, sobre VPN, sobre um monte dessas outras coisas que a gente tá falando aqui. Mas, basicamente, o conselho mais simples é... E é extremamente simples, mas se eu pedir pra levantar a mão aqui, eu tenho certeza que não vai rolar. Eu vou perguntar. Não precisa ficar com vergonha, porque todo mundo faz. Até eu cansei de fazer. Quantos de vocês aqui usam a mesma senha pra todos os serviços? Levanta a mão. Aí, ó. Tá? Aí, agora sim. É... Quantos... Ok. Então, boa parte usa pra todos os serviços. Quantos de vocês usam a mesma senha pra pelo menos dois ou três serviços? Assim é igual. Aí o resto. Então, o que que acontece? Quando a gente tá falando num mundo em que vazamentos ocorrem todos os anos, a casa dos milhões, então, dois milhões da Netshoes, um milhão e pouco do LinkedIn, não sei quantos... Esse tempo atrás eu compartilhei um que eram os caras que catalogaram os bancos de dados de vários vazamentos e era um banco de dados com 4.6 milhões de senhas. Ou seja, se você usa a mesma senha pra mais do que um serviço, você vai ser invadido. Entendeu? O cara vai porque o cara vai pegar tudo assim, ele vai lá e tuf. Ele vai acessar o teu Facebook, vai acessar o teu Twitter, vai acessar o teu LinkedIn, vai acessar tudo porque você usa toda a mesma senha. Então assim, tem três conselhos. Eu vou falar sobre isso mais detalhes, mas basicamente é. Um, não use a mesma senha para serviços diferentes. Você tem que ter uma senha pra cada serviço que você usa na internet. isso vai gerar um problema, que você vai falar, cara, eu uso trocentos de serviços, desde o meu cartão de pontos de milhas aéreas até a minha senha do Netflix, eu uso trocentos mil, mas o que é que eu tenho uma senha para cada coisa? Vem a segunda questão que é, use uma coisa que a gente chama, algo chamado, um solter chamado de gerenciador de senhas. Entendeu? Então você, não use a mesma senha, use um gerenciador de senhas e nos serviços importantes use uma coisa chamada segundo fator de autenticação. Ou seja, se a tua conta do Gmail, por exemplo, tua conta de e-mail principal, não tem segundo fator de autenticação, você está vacilando. Por quê? Porque a tua conta principal vai ser o principal vetor de ataque para realizar qualquer ataque periférico sobre você. Então, por exemplo, se eu quero descobrir a tua senha do LinkedIn, a tua senha do banco, não, mas a tua senha do Netflix, uma das coisas que eu posso fazer é tentar comprometer a tua conta principal e resetar todas as tuas senhas em volta, porque elas vão mandar para a tua conta principal. Ou seja, a tua conta, pelo menos na conta principal de e-mail que você mais usa, você tem que usar segundo fator de dedicação. Beleza, esse tipo de coisa aí é cada vez mais comum realmente de acontecer e a dica para as pessoas, para os usuários leigos, para os usuários comuns, é buscar informações dentro dos serviços que cada um utiliza para entender quais são as recomendações de segurança que cada um deles vai inferir para vocês. aqui o Alberto falou a respeito de autenticação em duas etapas, o segundo passo. Quem tem aí conta Google provavelmente já foi solicitado pela própria Google que criasse esse segundo fator de autenticação, que é gerar um código ou às vezes cadastrar digital. Você vai licenciar um smartphone que você usa para que ele seja a chave para liberar o seu acesso, claro, depois da senha e aproveitando o que foi comentado a respeito de aplicativos para manusear várias senhas complexas, com caracteres diferentes, maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Eu gostaria de pedir para os convidados aqui quais softwares vocês recomendam para que as pessoas possam utilizar para isso. Porque vocês mencionaram aí que é uma boa utilizar esse tipo de coisa. Então, que tipo de ferramenta eles podem utilizar? Olha, tem dois ou três softwares que dominam o mercado que a gente sabe que são... Porque assim, a gente está falando de um software que vai gerenciar todas as suas senhas. Ou seja, você está indo contra uma coisa e um ditado milenar que se chama não coloque todos os ovos na mesma cesta, entendeu? Então, uma das coisas que você pode fazer é ter mais de uma cesta, tá? Ou seja, usar mais de um software. Usar um software para gerenciar as suas senhas de sites menos importantes, uma outra para gerenciar as suas senhas depois. O que eu digo de conselho principal é assim, procure, é que assim, tem várias opções, embora tenha alguns dois ou três players maiores. Então, entre os players maiores, eu posso citar o KeyPass, o EnPass e o OnePassword. Dos players maiores, são três que eu particularmente... É, e o LastPass. Então assim, são softwares que eu já usei, são muito bons, tem funções muito interessantes. Então, por exemplo, eu não tenho certeza agora se é o KeyPass ou se é o LastPass, ele tem uma função bem legal que você nomeia uma pessoa como seu sucessor e que se acontecer alguma coisa com você, se você morrer, a pessoa recebe todas as suas senhas. Eu achei isso, cara, a primeira vez que eu vi, achei isso sensacional, entendeu? Porque quem já perdeu uma pessoa querida, sabe o inferno que é para você poder gerenciar toda essa questão. E aí, essa é uma das funções, por exemplo, do LastPass. Tem outros já, por exemplo, tem o Truki da Intel, que ele usa você e a tua face, a tua íris como autenticador e aí você cadastra todas as suas senhas ali e ele autentica por você no site, entendeu? Então, por exemplo, eu vou lá no Truki, eu estava no celular, todas as minhas senhas ali. Quando eu vou colocar no site, eu pego, ativo o Truki, ele vê se sou eu e aí ele autentica. É... não vai dar mais tempo, gente. Quem quiser, gente, eu vou dar o curso hoje à tarde, vai lá e eu vou entrar em detalhes sobre isso aí. A gente vai abrir para perguntas rapidamente, para tentar matar algumas... Porque a gente, na verdade, o que a gente tem feito aqui, esse bate-papo, foi baseado, originado nas perguntas que o pessoal enviou pelos sites do Canaltech e do canal do Diolinux. Então, a gente tem... esses temas foram todos sugeridos. Agora a gente vai abrir para vocês aqui, para sanar as dúvidas de vocês aqui. Então, alguém tem alguma pergunta? Só uma coisinha antes da gente abrir para perguntas. Acho interessante falar tanto do canal deles, também do nosso. Tem um canal depois do Security Cash lá no YouTube, para vocês acessarem, quem tiver interesse, tá? No securitycash.com.br, vocês vão ter acesso aos canais nossos do YouTube, entre outros. Nós temos hoje o maior grupo de segurança da informação no Telegram, Então, da língua portuguesa, são mais de 2.200 usuários. Tem muita gente lá que acompanha, discussões sadias sobre segurança, entre outras técnicas aí que existem. A gente vai ter uma série de palestras para ministrar hoje em Dazevedo. Vai ministrar um workshop hoje. Amanhã eu vou estar no palco IoT, workshop IoT, para falar sobre os segredos de... Para criar um malware, como é criado o malware, como é que a gente faz de trás para frente. Ou seja, como se fosse uma forense, para entender como é que o malware estava naquela máquina. Entender o funcionamento da forma mais leiga possível, para que todos entendam. E a gente vai aprofundando de acordo com o workshop. Mas enfim, vamos abrir para perguntas aí, depois a gente continua. Olá, sobre a questão do market share do Linux. Até onde a segurança que o Linux tem, ou a falta de malware, está relacionada ao market share, a quantidade de usuários? É, o grande lance é esse, tá? Assim, qual que é o sistema mais utilizado? Microsoft, então você tem lá uma predominância do Windows no mundo. Obviamente eu vou fazer um malware para ele, mas não existem para os outros. Óbvio que existe. Existem vulnerabilidades tão fáceis de ser exploradas com os outros? Sim, existem também, tá? Então basta só a questão de utilização. Como eu falei, teve a do macOS lá no final do ano agora, novembro, dezembro, que foi a do centro do root lá, que era bem simples você chegar como root do sistema. Linux também tem a direto. Teve um conhecidíssimo com o Heartbleed do SSL em cima de Linux lá, que foi em 2015. Então assim, foi uma devastação, foi uma coisa gigantesca. Existem para todos, cara. Existem um monte de plataformas que exploram serviços. Esses que apareceu aqui agora, que é no Java, esqueci o nome dele. Mas ele é no Java, então qualquer sistema profissional que você esteja usando, se tiver o Java, você vai ser impactado de alguma forma. Então ele é multiplataforma. Lógico que o tanto de pessoas que utilizam mais é o que vai ser mais atacado, né? Opa, aqui ó. Pode perguntar? Tudo bem? É o seguinte, com relação à segurança, sempre fiquei preocupado com a questão de senhas. Eu faço uma coisa assim que o pessoal talvez vai até achar estranho, mas é anotar tudo num caderninho. Porque já ouvi falar que tinha doido que fazia um arquivo de texto e colocava senha do que era lá. É ridículo, né? Então sempre usei um caderninho. Tá, mas sugestão, uma pergunta que eu vou fazer na verdade. Vocês comentaram a respeito do ataque. É questão de zumbis, usar equipamentos IoT para fazer ataques. Tá, mas a gente não vê muita divulgação. Oh, instala antivírus no teu celular. Pelo menos a maioria do pessoal que a gente dá uma ajudinha para instalar um aplicativo ou alguma coisa. Ninguém tem antivírus, cara. Ninguém se preocupa. E o pessoal clica em tudo quanto é coisa. Tem algum estudo, alguma divulgação, estatística de ataques usando... Celulares, no caso, né? Porque o poder de processamento é muito maior do que qualquer dispositivo IoT. Então, tem algum estudo, alguma coisa, alguma divulgação sobre isso? É... Vou pegar em partes. Primeiro, eu queria fazer um comentário bem específico. Esse seu método que você falou, assim, quase com vergonha, é uma das coisas que eu cito na minha oficina a respeito de um método bom, interessante, para você guardar senhas. O que acontece é o seguinte. Quando você... Para qualquer pessoa, serviço. Você tem que definir, quando você quer se defender, você tem que definir uma coisa que a gente chama de modelo de ameaças. Ou seja, contra quem você está se defendendo? Você está se defendendo porque você é um ativista que pode estar querendo... Pode ser invadido... A NSA tem interesse em você como alvo? Ou não? Eu sou um zé ninguém que não está... Tenho um usuário comum que estou me defendendo qualquer... Sabe? Só para mim mesmo. Porque assim, no teu caso... Vamos pegar esse caso assim... No computador, o teu computador pode ser invadido numa busca randômica na internet que ninguém nem sabe que é o seu computador. Entendeu? Agora, num caderninho que você anotou, que você foi lá, pôs lá, fechou o caderninho, guardou numa gaveta e chaveou... Quem vai pegar? Quem é que vai ver? Entendeu? Como é que vai hacker um negócio desse? Entendeu? É uma solução low-tech que para determinadas realidades ela é perfeita. Não tem nenhum comentário. Pelo contrário. Você não tem... Você está livre de uma série de vetores de ataques que existem nos softwares diante de gerenciadores de senha, que é no recurso de copiar e colar, no recurso de anexar o login no browser, etc e tal. Em relação à pergunta sobre o negócio dos celulares, eu não tenho assim de cabeça para te dar uma estatística, mas de fato tem aumentado cada vez mais o número de infecções de... em... como é que chama? Em celulares. Só que o problema é o seguinte, celulares eles são menos utilizados para ataques de DDoS porque nem sempre necessariamente eles estão conectados numa conexão alta na internet. Então você pega um dispositivo de IT, ele está no Wi-Fi. No celular ele pode estar numa rede celular. Entendeu? E aí assim, se o cara começar a disparar um ataque ali, vai acabar o plano do cara, o cara vai descobrindo na hora que o ataque foi. Mas o que tem aumentado para iOS... Para iOS, não. Para Bombile, é os ataques de ransomware. Já tem acontecido direto ataques de ransomware em vez de no computador e pega... Vai lá e... Puf! O cara abre o celular, seus arquivos estão criptografados e dançou. Galera, só tempo para mais uma pergunta rapidinha que a gente... Beleza, vai lá. Última pergunta. É... Boa tarde. Eu sou Marcia Carione e eu trabalho com aulas de inclusão digital. Inclusive aulas de smartphone. Você falou de usar antivírus comum, tá? Para usuário final. É... Na escola onde eu trabalho, lógico que a gente pega o antivírus pago. Porque se existisse completo gratuito, não existiria o pago. Certo? É... A gente usa na escola lá, o anti-malware bites. Anti-malware. Você acha que rola, tá seguro ou é fraco demais? O que que você me diz? Sua opinião. É... Eu tenho uma ideia bem melhor para você, só que demora para te explicar. Eu falo com você daqui a pouco. Tem um site que faz exatamente esse tipo de coisa que você quer fazer. Eles avaliam um por um todos os antivírus. A qualidade de detecção na infecção e etc e tal. Mas é que o pessoal tá enchendo o meu saco aqui para encerrar, então... Mas a resposta é bem simples, tá? Se tiver um antivírus instalado e atualizado, por mais que tenha... O que importa é esse. É estar com ele instalado e atualizado com as vacinas atualizadas. Você já tá com um grande passo à frente. É isso que importa. Galera, muito obrigado. Eu sou Wellington do Canaltech. Muito obrigado a todos vocês, meninos. Qualquer dúvida é só parar os caras aqui, os especialistas. Que eles com certeza vão responder vocês. Muito obrigado. Valeu. O que importa é isso. Você tá com ele instalado e atualizado com as vacinas atualizadas. Você já tá com um grande passo à frente. Então, eu acho que o pessoal tá com ele instalado com as vacinas atualizadas. É muito obrigado. É muito obrigado. É muito obrigado. É muito obrigado. Obrigado.